A Moda de Chambachita 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 Nós da Marca viemos e um abraço trouxemos para todos que aqui estão. Por isso aqui estamos, com alegria cantamos, nas portadas de São João. Amém. 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 Obrigado. 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 Abrea. Abrea. Obrigado. Alright, alright, here we go, girls, we're here. Yeah, play! Oh, não vai. Não vai, não vai. Yeah, I got you. Ei, ei! Bye, girls. One more time. One more time. One more time. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 São João é Santo, Santo Padroeiro, nesses reinos namorado. São Pedro é Santo, Santo Padroeiro, dos homens lá no alto. São Pedro da Dona 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 São Pedro da Dona